No pain, no gain, never stand down, made our own way A Halloween começa no dia 28 de outubro e vai até o dia 11 de novembro Então, muito interessante Muito provavelmente o Hero Blade será o herói do evento E ainda teremos algumas coisas novas, né? Por exemplo, o herói Murlock mudou de nome, né? Agora ele se chama Merman Em vez de Murlock, é Merman agora Não mudou basicamente nada, só mudou o nome dele, né? Não sei por que mudaram Duas coisas que foram adicionadas foram as duas novas skins, né? Eu acho que ninguém acertou Eu tava entre Mestre do Vácuo e Estrela Ardente, né? Errei feio Mas isso eu vou falar com vocês depois E foi adicionado também um novo item chamado Look Card Que esse Look Card, ele vai mudar o evento Aquele evento especial que a gente ganhava coisas pra trocar por skins do Guerreiro Tartaruga, né? Tipo, a gente ganhava armadura pra poder trocar por skins, né? E agora nesse Look Card, né? A gente vai poder trocar pra receber fragmentos da skin do Profeta do Tarot Então, tipo, é muito interessante o jogo que vai começar a ajudar a gente A ganhar skins do Profeta do Tarot, né? Eu achei meio chato que eu não terminei ainda do Guerreiro Tartaruga Eu tô botando joias agora pra ver se eu acelero Esse ganho de fragmentos da skin Eu tô com quase 200 skins Quase 200 fragmentos Que eu quero muito liberar a loja das skins, né? Se você não sabe, tem uma loja que libera Parecido com a loja das almas Que libera quando você ganha o primeiro herói em 5 estrelas Então tem a loja das skins quando você consegue um herói em skin Aí você pode vender as skins excedentes Por exemplo, eu consegui 203 skins do Guerreiro Tartaruga Eu consigo vender essas 3 Pra poder conseguir comprar outras skins na loja de skins Então é bem interessante Então vai ter esse item novo E ainda foram aqui adicionadas 2 novas skins, né? No jogo Que ninguém acertou, né? Como eu tinha falado antes Que foram as skins Do Cavaleiro da Morte Que é essa daqui Que eu achei que ia ser do Do Mestre do Vácuo, né? Parece muito por causa do capuz e tudo mais Então ficou bem nervoso aqui a skin nele Com o cavalo ali Ficou bem louco mesmo E aqui, na verdade, eu não entendi muito bem O que que essa skin faz, tá? Meu inglês não é muito bom Mas não deu pra entender muito bem Então aqui Que é o nome da skin É Ghost Tank, né? Que usando a armadura pesada Permite ao Cavaleiro da Morte Aumentar o seu efeito de skill Aí eu não entendi, cara Whenever a Unite dies in the battle Tipo, é toda vez que o inimigo não Que um aliado não morre Um aliado morre Então, tipo, ficou meio confuso isso aí, né? Meu inglês também não é muito bom Então se vocês têm um inglês melhor aí Que puder dar uma força aí nos comentários E ela pode ser acumulada até 10 vezes, né? Então, tipo É uma coisa muito interessante Mas como eu não entendi exatamente O que que eles quiseram dizer Não deu pra ajudar, né? E a outra skin É a skin da Agulha Escondida, cara Eu achei muito, muito OP Essa skin dela Que é a skin de Tango, né? Agora ela vai combinar com o Prometa do Tarot Com a skin de Tango Que é a Fatal Tango É o nome da skin, cara A gente O nome da habilidade, né? Que usando essa habilidade Ela vai dar um dano extra Na sua Ultimate Skill, cara Então, tipo Ela já dá muito dano na Ultimate Skill Com essa skin ela vai dar muito mais dano Então, tipo Vai ficar muito apelão o negócio Então é uma das skins que eu quero bastante Na verdade A ideia é que eu quero ter todas, né? Obviamente Mas A da essa da Agulha Escondida Eu sou suspeito a falar Que eu capaz de jogar Gema Pra pegar isso aí logo, cara Sério Achei muito interessante, cara Como eu uso ela bastante Na Guerra dos Deuses, né? Eu acho que ela vai ser muito interessante pra mim O Gravalheira da Morte também Que eu uso ela naquele meu time lá De danos mágicos, né? Então Mas acho que o dela vai ser mais interessante ainda E Galera Foi aqui adicionado também um evento Um novo Avatar, né? Mas não tá disponível ainda a imagem Nesse novo Avatar Por isso que tá colocado ali Com os pontos de interrogação Porque não tem ainda Como é que vai ser o novo Avatar E Os Os pontos de atividade da Guilda Foram aumentados pra 300 mil E agora a contribuição diária de cada membro Em vez de mil Vai ser 1.500 Então vai ajudar muito mais rápido A gente liberar as fases, né? Isso é muito interessante Então Dia 28 Começa o evento Assim que eu liberar O servidor de teste De novo Eu trago pra vocês O vídeo aqui Testando as skins Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram Clique aí no gostei Não esqueça de se inscrever no canal Se não for inscrito Tamo junto Falou E fui! Fui!